O marê, o marê, o marê, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, tem samba na alheia do mar Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar Da praia de Lagoinha, nas bandas do Ceará Fui a porto de Galinhas e não parei de sambar Nossas praia, nossas praias são de ouro, achei um tesouro guardado em baú Foi um samba cantado em luz, batido versado em genipabu O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar Juntidunas de Itaúnas, mel com cidreira e mostarda Um gole de Paraty e a roda tá formada Samba é forte nas praias de Leos, do Leme, do Pontaú, em Itacoatiara Paraná, o Bertioga, a Gamboa, Capuda, Canoa e Giliquacuara O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, tem samba na alheia do mar Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral Nessa onda que vai, nessa onda que eu vou, levantar o meu astral Foi na beira do mar que o samba começou, eu vou pelo litoral O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar O marê, o mar me chamou pra samba, se tem lua cheia, tem samba na alheia do mar Obrigado.